Boa noite, onde é a sua emergência? Bom, na frente do supermercado, dois caras estavam discutindo. Eles apontaram a arma um para o outro e um deles está caído. Quando eu estava descendo da moto, um homem começou a gritar palavrões para mim pela janela. Você dirige feito um idiota. Aí ele começou a se aproximar de mim de um jeito muito agressivo. Tinha um cara com uma arma, aquele cara estava tentando me matar. Meu nome é Jake Baldrige, sou advogado aqui no condado de Mojave, Arizona e estou defendendo Jim Moser. Ele tem 24 anos, não tem antecedentes criminais e é acusado pelo Estado de homicídio culposo. Se ele for considerado culpado, ele pode ser punido com até 25 anos de prisão. Em 19 de maio de 2021, Jim estava indo ao supermercado. Ele estava andando de moto. E a promotoria acredita que no caminho, o Jim estava dirigindo de forma irresponsável, entrando e saindo do trânsito, acelerando. Ele foi até o supermercado e estava estacionando a moto. Quando um homem chamado Sr. Markham, que dirigiu uma van na rodovia, gritou com ele, basicamente porque estava irritado com a forma como o Jim dirigia. Jim respondeu usando palavrões e ele basicamente disse, cai fora daqui. O Sr. Markham deu meia volta, saiu da van e foi se aproximando. Jim estava apavorado. Ele sacou uma arma de fogo e ficou em uma posição defensiva. E o Sr. Markham sacou uma arma de fogo e continuou indo até o Jim. Ele tentou atacar o Jim. O Jim atirou nele. A base da defesa de Jim, que ele estava se defendendo no ataque de um homem que estava furioso com uma arma, e continuou indo até ele. E, por fim, o Sr. Markham escolheu atacá-lo, no nível mais simples, em legítima defesa. Eu acho que é uma tragédia que Jim tenha atirado e matado um homem. Mas não acho que ele cometeu o assassinato. E, na verdade, não acho que tenha cometido um crime. Eu acho que ele é inocente. Eu tinha acabado de completar 23 anos quando esse incidente aconteceu. Eu nunca achei que alguma coisa assim ia acontecer comigo, principalmente tão jovem. Todo esse caso, do momento em que começou, é... A única definição que eu posso dar é traumático. Assim, pra mim e pra outra família envolvida. Antes de tudo isso acontecer, eu acho que eu era só um cara normal. Mas, desde o primeiro dia em que eu apareci na primeira página do jornal, a opinião geral é que eu sou um moleque irresponsável, andando de moto. Esse incidente todo não só me afetou, afetou a minha mãe profundamente. Ela, de certa forma, me vê como o apoio dela agora. E a ideia de me perder fez com que ela se fechasse muito. Eu tive uma infância difícil. Meus pais se separaram quando eu era pequeno. E eu tenho uma irmã que é cinco anos mais velha que eu. Eu ainda mantenho contato, converso com ela o tempo todo. Mas ela mora em outro estado, então... Não é a mesma coisa. Eu adoro vir aqui pra me conectar com a natureza. Fugir da sociedade. E ser livre, longe do drama. Poder sair um pouco e meio que me perder, no melhor sentido possível. É assustador pensar que eu posso perder isso. Eu posso pegar até 25 anos de prisão. É uma possibilidade.